Fora da luta, gente! Oh! Tchau, tchau. 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 Agora é pra valer. Por um pouco. Um abatido. Não dá de banha. Acaba com isso. Tchau. 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 Vai ali. E aí, ele chegou! Resolvido! 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 Detonar é sempre um prazer! Resolvido! 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 Isso! Resolvido! Isso foi incrível! Não se perdeu! A mão dela de fora dela! A mão dela desolvido! A mão dela não se perdeu! Não! Ah! 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 Não tem poder, não tem poder, não tem poder! Toma, Linhão! Bom trabalho, valeu! Toma essa! Aí, ele! Aí, pessoal! Ficou muito bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Não pisca! Por que vocês não descansam? Isso é incrível! Não, não! 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 Tchau, tchau. 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 Foi só... um arranhão. Eu acho que... Eu preciso de um médico. Deixa eu te ajudar. Valeu mesmo. Os inimigos foram derrotados. 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 Um... A CIDADE NO BRASIL